Olá, meus irmãos, a par do Senhor Jesus, uma noite de louvor a nosso Deus, com o hino da harpa 196, se pudermos acompanhar aí em sua casa, vamos louvar a Jesus. Achei uma flor gloriosa, que é quem deseja a mesma terra, a rosa de salão preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. E a de muitos foi achada a rosa, e provado o excelente o dom, e o poder desta flor gloriosa, E da vida ao vivo pecador, pois zeloso pela lei foi salvo, e seguia o povo de Deus. Mas transformado foi em um salvo, pois achou ele a rosa dos céus, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Aleluia! Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra você é Jesus. Precioso pra você é Jesus. Ele é dono de tudo. Precioso pra você é Jesus. Aleluia! A noite já vem. E se perdes o amor glorioso, Será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar. Será logo da terra atirada Para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Aleluia! Aleluia! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Sua fé que . O CHOGA O CHOGA